Oh não, o Roy está roubando o Kaku Essa não Eu não acredito nisso Ele não quer hesitar Meu Deus, oh sim Olha, o Roy roubou o Peco Ele é o melhor amigo Ai não Ah, eu preciso ir no banheiro Vamos em fóssil Vamos Vem que a Peco vai ir no banheiro Eita, que morrisa Ah, ah sim Ele está encruzando com o Peco O Peco, ele é um papagaio Que é igual ao Pierre Claro, claro Quem é o menino Quem é o menino Ah, o que você me fez Oh, minha filha O que foi, papai O Peco O Peco É um papagaio que mora lá no filho Isso não Ah, o que eu vou fazer Posso, eu posso Tá Claro, Reng Você é muito criança Você tem três anos Só sim Só sim Então vamos lá Vamos lá Então Você vai comer? Você vai correr? Posso Nossa, Ginger Você está com um hábito Só sim Vamos abrir Nossa Vamos abrir o cofre Ah, não precisa abrir o cofre Estou conseguindo Vamos correr Vamos correr Vamos logo Vamos Corre ele Corre, corre Vai Vai Agora Vai Vai Estou conseguindo Vamos pegar ele Socorro Me ajude Vamos pegar O Peco É um papagaio Pega ele Pega o Roy Eu não consegui Eba Eu não quero Tá bom Vamos Pega o Roy Pegue 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 o Roy aqui Socorro Me ajude Ai, o Roy Está aqui É o Roy Olha Eu pego o cofre Pegue o cofre Eu estou conseguindo Vai 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 Vai, Ginger Você consegue Tanto, pai Tanto Vai Toma Toma Isso Toma 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 Quer dizer Pancora Você está Pancora Você está Salva Verdade Eu estou Salva E também Pancora Você está Salva Agora Espera Agora Espera Espera Pancora Está Salva Espera, deixa eu ver Nossa Você está cegando Nossa Você é de Eu quero comer Vem comer Vem comer Então vem comer Então vem comer Vem aqui Vem aqui Vem comer Ai, estou morrendo Eu estou comendo banana Eu gosto de banana Eu gosto de banana Lembrando que o papagaiu Panko é o amigo Do Hank e do Ginger Ah, eu estou brincando Espera aí Eu vou deixar aqui Tô indo Tchau Tchau Tchau, Bancora Tchau Tchau Tchau, ele está oindo Tchau 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 Então foi isso Espero que vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal E tchau Tchau E para aí Ó O fim Fim Tchau Tchau Tchau